Quem vem hoje? Quem vem, vem? Quem vem, vem? Será que eu vou sentir frio? Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Enquanto isso, na sala de espera. Tchan, tcharam! Oiê, tudo bem, gente? Peraí que eu já vejo vocês, hein? Já vejo todo mundo que tá entrando aqui. Um segundinho, esquentando os tamborins. Oi, mãe. Oi, Duda. Escreve aí pra mim, filha, o título. Olha o que eu tenho aqui. Novinha em folha. Reconhece, Camila? Essa preciosidade, Glaucia Fecris. Maísa, que bom que você veio. Fiquei feliz. Sentiu isso aqui, Camila? Que básica que eu tô. Ai, Corencita, como estás, minha amor, preciosa? Por aqui, tudo bem? Glaucia, Adri. Ah, gente, que delícia todo mundo aqui, preparado pra esquentar essa noite fria. Hoje até tá melhor. Não sei se é porque eu tô tão agitada que eu até tirei o casaco. Você viu, cara? Ficou maravilhosa. Eu amei mais ainda. Duda, o tema é a importância de dizer não... A importância de dizer não... Olha só! Ei, pessoal! Tudo bem aí? Tudo bem, Ju? Tá bom, Lu? Acabei de mandar um tchau pra você. Eu vi! Você aprendeu isso? Eu aprendi. Cada dia eu aprendo uma coisa nova. Eu vou aprender também. A Duda, olha, Sil, a importância de dizer não no seu processo de emagrecimento. Obrigada, Duda. Já consegui fazer o... Maravilha! Todo mundo animado. Ô, Rê, que bom que deu pra você vir hoje. A Rê sabe quem é, Ju? Aquela que a gente encontrou no elevador no seu consultório. E aí eu fiquei... Totalmente perdida, acabando de chegar aqui. Meu Deus, quem que é mesmo? De onde que é mesmo? Que vexame, hein, Renata? Ai, eu falei que... Ai, a Mila chegou! Dona Zélia! Ai, a Euridiana, Ju! A Euridiana chegou aqui. Não, ela é um exemplo. Ela posta as comidinhas todas... É muito lindo. E aí ela, dentro do planejamento, assim, ó, ela vai criando modelistas primos do planejamento. Olha, ela tá perguntando se só o dela tá com atraso. Aqui pra gente tá normal. Fala, gente, como é que tá aí? Tá tudo ok? A gente pode começar. O som tá ok? Ótimo. Manda um ok pra gente que a gente, ó, já começa com tudo. A minha caneca maravilhosa? Ai, é do Movimento Change. Ai, a minha tá comigo. Não é linda, Vila. Nossa, a Dabiu chegou aqui hoje, ó. Todo mundo tá escutando normal. Essa caneca aqui é um espetáculo. Quem bate a meta no Movimento Change... Essa é especial. É. Ai, vamos lá, então, gente. Posso começar? Já tô ficando mais craque, hein? Vou começar. Um, dois, três... Olá, meu nome é Luciana Hortes. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao aquecimento da Masterclass do Emagrecimento. A Masterclass do Emagrecimento, gente, vai acontecer dia 2 de julho. E é um evento totalmente gratuito e online. Nessa aula, eu vou te ensinar como você vai fazer pra emagrecer mais de 4 quilos por mês, com muito mais saúde e pra sempre. Sem dietas malucas, sem fórmulas mágicas, nada disso. A gente acredita que se você souber os atalhos e os obstáculos que estão te impedindo de emagrecer, você vai chegar nessa Masterclass, ó, muito mais preparada e aquecida. Por isso que a gente criou essas lives, pra aquecer vocês pra essa Masterclass. E o tema de hoje que a gente vai conversar é sobre uma oportunidade. Uma oportunidade que a gente nem imagina, né? Porque desde quando aprender a falar não vai me ajudar a emagrecer, né? Um tema tão gigante, uma oportunidade gigante mesmo, assim, que a gente não dá valor, né? E no seu processo de emagrecimento, falar não é falar sim pra muitas outras coisas, gente. É falar sim pro corpo que você sempre sonhou, é falar sim pro seu sonho, pra sua meta, sabe? Pra aquele biquíni que você quer vestir, ou então pra aquele short que não fecha. É falar sim pra sua saúde, pra sua disposição física, mental e sexual. É verdade, sabe? Além de tudo, falar não te ajuda a emagrecer muito mais rápido, né? E, assim, não é aquela coisa. O que que não é, né? Como assim? Eu, hein? Vou falar não, vou falar não o tempo inteiro. Vou falar não e vou emagrecer? É, vou falar não pra emagrecer, não. Você vai falar não. Mas é falar... Não é falar não pra diversão, pro amigo, sabe? Pro jantar com o marido, pro jantar com a esposa. Já ia falar marida. Pro jantar com a esposa. Mas é isso, sabe? Não é ficar... Ai, meu Deus, e agora? Ai, agora eu não vou poder mais fazer nada. Não vou mais poder comer nada. Não vou poder encontrar meus amigos. Não vou poder pro shopping. Não vou poder pro casamento. Com aquela cara de sofrimento, né, Ju? Já encara como dieta. Como uma coisa que depois vai retornar... Ai, coitada de mim. Coitada de mim, olha como é que eu sofro, gente. Olha como é que eu sofro. Gente, quando a gente fala não, a gente faz escolha. A gente tá ali, ó, focado no nosso sonho. É aquilo ali que eu quero. E é uma escolha que eu tô fazendo naquele momento. Olha aí. Troque o não quero por eu não preciso. Eu ainda tenho uma melhor, Lila. Eu falo assim, troca o não posso por... Agora não. Não quero não. Obrigada. Tô satisfeita. Não é legal? Não é não posso, né? Nossa senhora. Não pode isso, não pode aquilo. É muito mais que isso, gente. É porque agora eu não faço parte. Eu não preciso disso. Igual a Milena falou. Quando a gente tem esse foco aí, a gente coloca a gente em primeiro lugar. E se colocar em primeiro lugar, ser protagonista da sua história, faz essa postura, né? Faz esse momento ter outro gosto. Tá escolhendo aquilo ali por você, né, Ju? É. Você para-se de se vitimizar, né, Lu? Porque é aquela questão. Isso que você começou a falar aí no início, é bem isso. Falar não é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, né? Exige aí tantas coisas. Às vezes a gente começa a perceber que a gente funciona muito no automático. Então, muitas vezes a gente poderia falar não de uma forma até razoavelmente tranquila, mas a gente nem percebe quando você vê se já foi, se já fez, se já comeu. Alguma coisa que você poderia ter falado não, alguma coisa que você nem queria tanto, que você nem gosta tanto, né? E é muito isso. A gente tem que parar de pensar que o não é você deixar de fazer alguma coisa. Você tem que pensar a energia para o outro lado. Você vai começar a pensar que é, sim, para poder ser muito um sonho, uma coisa muito maior do que uma coisa momentânea ali naquele momento. Momentânea naquele momento. Deu para entender? Deu para entender muito bem, Ju. Mas é isso aí, sabe? A gente... Quando a gente está feliz com as escolhas da gente, sabe? A gente encara a balança tranquilamente na segunda-feira, não é não? A gente aproveita. Não é o sofrimento, não é a postura de sofrimento. Às vezes, a gente precisa de coisas como um planejamento, né? Para poder... Olha, a Duda acabou de escrever e mandou eu deixar o cabelo solto. Então, tá. Então, eu vou deixar o cabelo solto. Tomei um bloco na hora que eu prendi meu cabelo. Achei que ficou bom. Então, tá. Escolhi ficar solto. Duda, estou fazendo escolhas aqui. Está ótimo. Vou seguir o seu contínuo. Mas essa postura do sofrimento, né? Às vezes, você precisa de se planejar mesmo para poder se divertir. Tirar o foco da comida, né, Ju? Tirar o foco daquela coisa. Parece que você vai sair. Você vai sair para jantar. Você vai sair para ir numa festa. E a única coisa que tem para fazer lá é comer. O que eu percebo muito... Eu percebo isso muito... É uma constante no processo, no caminho das pessoas que buscam emagrecimento. A gente começa, às vezes, muito empolgado, né? E muitas pessoas começam... O processo acaba muito rápido. Porque, assim, de manhã... Não sei se vocês vão se identificar. Mas sabe aquelas pessoas, assim, que começam de manhã super focadas. Fazem um café da manhã super bacana. Aí vai. Faz lanchinho também programado, planejado. Almoça também uma salada com uma carne magra. Tudo dentro da programação. Chega de tarde. Chega no final do dia. Ou apareceu um happy hour. Ou, às vezes, não apareceu nada mesmo. Chegou em casa e está cansado. Ah, não está cansado. Vou pedir uma pizza. Vou pegar um subixe. E é você falar sim ou não para isso. Né? Então, é aquela questão de você perder o foco. Então, quando eu falo que você falar não é simples, mas é complexo, é porque é em vários momentos, é em vários nuances da nossa vida, né? A gente tem isso no decorrer do nosso dia todo. E tem aquela coisa que a gente consegue enxergar de uma forma maior quando a gente vê isso numa festa, quando a gente vê isso num jantar. Porque a gente tem que aprender sim. A gente não é obrigado, gente. A gente não é obrigado a tudo que passa na nossa frente. A gente pode escolher. Exato. A gente pode escolher. Quando vem para Santa Catarina, é super difícil dizer não. Porque a minha família acolhe com comida. E nada fitness. Quando eu digo não para a comida que ela preparou, me parte o coração. Tem dias que eu resisto. Mila, aqui na mamãe era a mesma coisa. Ela ficava sentida. Parecia que eu não gostava da comida dela. Até que o exemplo contagiou. Sabe? Assim. Ela estava vendo. Eu comia. Então, ela ficava preocupada e falava assim. Que comida que eu vou ter que fazer para a Luciana? Meu Deus. O que será que a Luciana vai comer? A Luciana vai comer a mesma comida que tem na casa. A mesma comida que a da casa é de todo mundo. Então, a coisa começou a criar um olhar diferente. Eu comia, mas nas quantidades que eu podia. E tinha hora que é claro que eu comia aquele agrado. Mas eu me planejava para comer aquele agrado. Sabe? Porque se eu fosse falar sim para tudo, eu ia sair daqui rolando. Imagina, gente. Imagina como que ia ser a coisa. Porque você pensa assim. Pensa assim. É uma conquista, né? Milena também, que está aí no processo de emagrecimento. Já emagreceu até. Você pensa assim. Eu vou desperdiçar, jogar fora. Tanto que eu sofri para poder conquistar isso daqui. Por causa de uma coisa... Tá, eu gosto. Maravilhoso. Mas eu vou me planejar para aquilo. Não precisa. Não quer dizer que você vai... De noite. Porque senão, acaba com o seu propósito. Uai, gente. A Ju saiu. Ela estava travada. E eu falei, né? Menos 16 quilos. Olha isso, Milena. Olha o sabor. Se o sabor de dizer não não é muito maior do que o sabor de dizer sim para agradar. Porque às vezes você nem está afim de comer aquilo. É o que a Ju estava falando. A seletividade. Muitas vezes, a gente com essa postura de gordinho, que quer agradar a todo mundo, né? Quer agradar. Quer sempre ser do bem. Sempre. Nunca. Não. Imagina que eu vou falar não. Quer falar não. É até uma questão de autoafirmação. A gente precisa dessa aprovação. E a gente vai lá e se sacrifica. Por uma coisa que não precisa. É só você falar com jeitinho. Falar, ai, ai, ai. Eu adoro essa comida. E comer um pouquinho ali. A pessoa, às vezes, nem percebe que você está fazendo aquilo. Mas muitas vezes a gente se sacrifica pelo outro. Ju, estou contando aqui. E muitas vezes a gente se sacrifica pelo outro, né? Sim. Não tem que falar não, né? Ainda mais a gente que tem essa coisa gordinha, que a gente precisa dessa aprovação e tudo mais. Não. Não posso ir contra. Eu preciso dessa aprovação. Eu preciso desse acolhimento. E acontecia muito isso comigo, gente. O Alexandre, quando eu estava nesse processo, eu morava em Miami e ele estava na Venezuela. E nos fins de semana, a cada 15 dias ele vinha para ficar com a gente e tal. E chegava em casa, cheia de saudade, cheia de amor para dar, para comemorar, né? Vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho. No começo era muito difícil para mim. Porque eu ficava naquela assim, meu Deus, como é que eu vou falar não para ele? Como que eu vou falar não? Depois ele vai achar quem beba com ele, né? Mas não, gente. É muito maior do que isso. Dá para falar, dá para curtir, aproveitar o momento, celebrar o momento e não sair enfiando a cara na comida, na bebida e tudo. Dá para você se planejar para aquele momento, né? Massa, ele vai chegar. Eu já sei que eu vou ter um dia mais regrado. Vou deixar para tomar um vinho com ele de noite. Não precisa de eu tomar todas as garrafas de vinho. Olha, ele fica me divertindo. E sabe o que acontecia? Às vezes a gente saía e eu não bebia. E me divertia muito. Quando você coloca esse E na sua vida, gente, a coisa muda de cor. Eu passei a... Por exemplo, né? Eu não tomava. Então, quem que era a motorista da vez? Quem que trazia ele de volta para casa? Sem a gente ter que gastar com o Uber, gastar com não sei o quê? Estava ali feliz, me divertia, me programava para comer o meu carpacciozinho, alguma coisa gostosa do restaurante. Não tinha essa coisa de me atracar com a comida. Porque quando eu pensava, eu justificava, né? Não é justo eu não beber com ele. Não é justo eu não fazer isso com ele. Eu estava ali me sacrificando e arrumando uma desculpa. Uma desculpa para eu continuar ali. Não, não posso contrariá-lo, né? Mais uma desculpa. E não, a coisa pode ser outra cor, sabe? Você saber falar não, você acaba aprendendo a falar não. Fabuloso. Eu vou contar para vocês os meus não. E é a questão, né, Luda? Voltar a ser protagonista da nossa história. Então, a partir do momento que você tem um sonho, que você tem um desejo, que você quer muito uma coisa, e aí você precisa focar nesse objetivo, né? Nesse caminho que você está traçando. E você se colocar em primeiro lugar nesse momento, a gente tem uma falsa impressão que isso é um egoísmo. Isso não é se priorizar mesmo. A gente tem mania de priorizar as outras coisas. A gente prioriza o nosso trabalho, a gente precisa a pessoa estar do nosso lado. Para o trabalho, está tudo certo e correto. Fala não, chega na hora, faz as coisas certas. Com relação, com o que... E com a gente, né? Então, a gente tem também uma falsa impressão que quando você... Ainda mais nesse caso aí, o marido está viajando, é aquele momento que você está com ele, é como se você se sentisse obrigada a participar e fazer daquele jeito. E não quer dizer que você não vai fazer exatamente daquele jeito, que você não está sendo companheira. E, pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente conta e quanto mais a gente percebe que a gente está no caminho e que o nosso objetivo está chegando perto, a gente fica cada vez mais forte, mais empoderada, mais feliz, mais agradável com todo mundo. Até a irritabilidade que a gente tem de mulher de alguns momentos, ela flui. Porque a gente está vendo que a coisa está fluindo, que a coisa está acontecendo. Então, quando a gente pensa em não, como se fosse uma palavra para o lado ruim, a gente tem que pensar no não junto com uma outra coisa, né? Porque a vida sempre... Você vai escolher. A gente tem vários caminhos ali. Se eu falo não para um caminho, eu tenho bilhões de outros caminhos à minha frente. Eu não tenho só um caminho para eu seguir. Eu não tenho só aquele momento e aquela razão. Eu tenho... É muito amplo. Então, na hora que você fala não para uma coisa que você quer falar não de verdade, porque ela é contra aquilo que você mais almeja na sua vida, então, olha o tanto de possibilidade que aparece, né? Eu vejo assim... Às vezes é muito fácil a gente justificar por várias razões esse não mesmo. A Cris, eu acho que ela não entrou nessa live, mas eu conversei com ela hoje e falei, você entra em uma live que eu vou contar o seu caso. Porque é o seguinte, ela estava num processo super bacana, emagrecendo, focada. Ela tem um problema de foco, 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 mas focada. E aí começou a emagrecer, mas ela resolveu tirar um fim de semana, foi para a pousada, e ela sabia que lá eles iam comer um pau de risoto, que eles amam, que é uma delícia e tal. Então, ok, o risoto já estava fora do planejamento alimentar dela, mas ela falou, não, já tenho risoto, eu vou fazer tudo bonitinho. Chegou lá, o marido dela queria comer, ela tinha começado a pedir uma entrada bem leve, um carpaccio, uma coisa nesse sentido. E aí ele falou que queria uma brusqueta. Aí o que ela fez? Para ela não falar não, ela comeu a brusqueta, comeu o risoto, aí ela falou, ah, já fiz tudo errado mesmo, então agora eu vou comer as sobremesas. Aí ela ficou, bebeu muito, aí bebeu mais ainda, aí ficou meio assim, querendo mais doce ainda, saiu de lá e ainda tomou sorvete. Então, quer dizer, o não que ela poderia ter falado ali, lá no inicinho, ela poderia falar, tá bom, amor, você quer comer brusqueta? Você vai comer brusqueta, mas eu não vou comer, então eu não vou comer o carpaccio que fica demais para mim. Ou então, eu não vou, você pode comer brusqueta, mas não conta comigo que eu não vou dividir, porque eu já estou querendo comer o risoto e tal. Então, assim, a gente não precisa ser deselegante, no nosso não, a gente não precisa ser chata, desde que a gente entenda que esse processo é um processo que vai te levar para um caminho muito maior, porque se a gente fala não, achando ruim, e sofrer, coitadinha, e chateada, esse não não funciona. Eu quero que você conto o caso da Cris, Lu. Quando ela falou não, que é exatamente isso. Quando a gente fala um não consciente, sabendo que o porquê que a gente está falando esse não, e esse não vai impulsionar a gente com o caminho do emagrecimento sustentável, com o emagrecimento duradouro, para sempre, não é aquela coisa de ficar sanfonando, é muito maravilhoso. Agora, quando a gente não consegue falar esse não, com esse tipo de consciência, a gente fala não, ai, coitada de mim, não posso nada, não posso comer isso, não posso comer aquilo, ele não funciona. Você sabe que eu lembrei? Dos dois casos que você conta. Não, eu vou contar, mas agora eu lembrei quando você falou esse não de coitadinho, olha só, várias vezes, gente, quando eu viajava com minhas amigas, naquelas inúmeras tentativas de emagrecimento e tal, eu levava atum em lata, e aí eu comia escondido, porque eu tinha uma vergonha, sabe, uma vergonha de estar fazendo dieta e tudo, aí eu levava lá e comia aquilo tudo rapidinho, não queria nem que ninguém visse, porque ficava todo mundo, eu com aquela cara de coitado, o povo ficava com dó, com dó mesmo. Sabe o que acontece agora? Quando eu estava nesse, durante o meu processo, e eu comecei a enxergar, eu queria aficionada ali na minha meta, eu estava morando fora e tinha um monte, eu me metia com as expatriadas, e tinha um monte de café da manhã, um monte de evento, de comida, e não sei o que, não sei o que é beneficente, não sei o que, não sei o que é lá, e sempre a comida em volta. Olha o que eu fazia. Eu tinha quase que comia escondido igual, sabe por quê? Eu fazia minhas receitinhas, que são deliciosas, que eu não tenho a menor vergonha de falar que eu como, e o que que acontecia? Todo mundo queria minha comida. A coisa virou, sabe? A coisa virou, porque hoje é muito diferente você fazer escolhas saudáveis, tem muita coisa boa, você acaba contagiando. Eu vi que a Jojo, que eu amo de paixão, falou aqui, que na casa dela foi igual, a mãe dela começou uma alimentação mais saudável e contagiou, todo mundo aderiu. Tá vendo? Isso que acontecia comigo, porque antes, antes era mais sofrido mesmo. A minha postura agravava a coisa, mas antes era mais difícil mesmo, aquela coisa de fazer peito de frango, atum, você quer ver que acabou, sofrimento. Hoje não, hoje tem muita coisa gostosa, que você pode ir para um restaurante e que é chique. Você comer um arroz, de couve-flor no restaurante, poxa, é maravilhoso e é delicioso, né, Ju? Então tem esse plus ainda. A sua postura de dizer não, a Fernanda falou aí que ela acha chique dizer não, gente, eu acho um luxo. Eu acho um luxo. E a coisa ficou tão assim para o meu lado, que quando eu vou perder a cabeça, fazer alguma coisa, tem que valer, mas muito a pena para eu fazer, para eu falar, ai, eu quero, eu quero e vou fazer isso. Porque a gente fica mais seletiva, né, Ju? É incrível como paladar, até porque me faz mal comer o tanto que eu comia, sabe assim, nas compulsões e tudo, misericórdia. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu, quando eu saio da linha, no dia seguinte, meu olho fica inchado, ai, meu pai de Deus, quando você me vê aí com aquela cara de acabada, parece que eu tomei uma surra. É inacreditável, a cabeça dói, o corpo quer mais, né? É inacreditável. Agora, eu se deixar, gente, eu fico dando meus exemplos aqui, porque eu lembro de cada coisa na hora que vem os assuntos, mas eu vou contar o exemplo da Cris, o exemplo de como a gente não deve se comportar, né? Olha para vocês verem, a Cris, maravilhosa, pena que ela não está aqui, que ela mora em Londres, o fuso horário dela é bem diferente, mas depois eu vou pedir para ela assistir. No comecinho do movimento Change, ela participa, no comecinho do programa dela, ela estava indo super bem, sabe? Já tinha um mês, toda brilhante lá, espetáculo, orgulhosa, né? Aí, o que acontece? Ela teve um jantar com os amigos do trabalho do marido, né? Ela nem conhecia aquela coisa meio assim, meio formal, meio não sei o que, e ela foi. Aí ela, não, não vou nem adiantar a história, vou contar. Ela foi para esse jantar, chegou lá com aquela coisa na cabeça, né? Sexta-feira, eu quero pesar segunda-feira, maravilhosa, eu não vou comer nada, blá, 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 mas já fez um erro, foi com fome. Saiu correndo, ficou lá experimentando roupa, não sei o que, na hora que viu, já estava na hora, e os ingleses, você sabe, né? Ó, horário, horário, e se ficou. Foi lá para o tal jantar. Chegou lá, a mulher, né, toda, falou para ela assim, já trouxe logo uns quitutes, né? Uns quitutes daqueles quitutes, né? Aí ela olhou e falou assim, ai, obrigada, é porque eu estou de dieta, eu estou fazendo dieta, pense, naquela cara assim, já sofrendo, né? Sabe o que a mulher falou para ela? Ah, então não tem nada para você comer aqui em casa, não tem nada para você comer, é bom que vai sobrar aqui, nós vamos comer até, vai cair, coitada. Gente, ela me contando, o senhor não sabe o que eu disse? Chorando de ódio, ela falou que ficou com tanto ódio dessa mulher, que já fez uma barreira para aquele jantar de negócio, ela falou, gente, não estou acreditando, e sofrendo, e sofrendo, e vendo o povo comer, vendo o povo comer as coisas, e nananã, e nananã, e ela lá, que ódio, e o marido dela lá, tomando vinho, todo mundo, e ela falou, não vou, não vou, eu não posso, eu não posso, ela deu uma suptaca, ela ficou com uma raiva, todo mundo se divertindo, se picou, pegou o carro, largou o marido lá, falou, olha, se você se perir, todo mundo, ficou com ódio, foi embora, como se não bastasse, ter aquela postura, de ódio mortal, de sofrimento, ela parou numa padaria, comprou chocolate, foi embora pra casa, e se atracou com chocolate, e engordou, o que aconteceu? Olha pra você ver, olha pra você ver, que postura, que ela teve, e foi maravilhoso, que ela me contou isso, assim, reconhecendo cada erro, ela falou, Luciana, pensa bem, olha a minha postura, que vergonha, eu tava ali, já vencedora, né, esse tempo todo, mas não, me punia ali, né, eu fui ali em cima, não posso, tava triste ali, por uma bobagem, ainda fui lá, a comida não ia pular na minha boca, eu tava lá, quem tava responsável por isso, era eu, o falar o não ali, dependia de mim, e eu não fiz isso, fiquei ali, ainda fiz um vexame, que a mulher deve estar sendo, que eu sou louca, meu marido querendo me matar, e ainda comi, ainda comi qualquer coisa, comer uma coisa, que nem era o que ela tava afim de comer, sabe? É esse o poder de ser seletivo, então, gente, tem, sabe o que é aquela coisa assim, tanta coisa que você pode fazer pra mudar essa postura, né, a postura de vítima, e se ela tivesse falado assim, ai, que delícia, nossa, quanta coisa gostosa, você preparou, nossa, eu vou experimentar, gente, disfarça, olha, atriz da Globo, eu falo que é a Rede Globo, que não me descobriu, Rede Globo não, Hollywood, que não me descobriu, porque o que eu invento, de manobra, se ela tivesse ali, falado assim, ai, sabe o que é, eu vou comer só um pouquinho hoje, porque eu tô, tô me cuidando, tem umas fotos pra eu fazer no final do mês, tô tão empolgada, ou então que, sei lá, sabe, eu falava assim, ai, gente, eu vou comer só um pouquinho, porque a Ivete me pediu pra ser substituta dela, eu vou substituir ela no próximo show, eu tenho que estar em cima, olha a postura, a pessoa acha já o máximo, que você tá se divertindo com o momento, né, você tá ali, poxa, isso aí, eu tenho só, eu não sou vítima, eu sou protagonista, sabe, é, é cada coisa que aparece, essa coisa da família, gostou, né, Valerie, conta pra ela, que quem vai substituir sou eu, que já tô prontinha, mas eu falava mesmo, sabe o que eu falava também? Ai, gente, é que eu vou fotografar com a Gisele Vinte, em segunda-feira, eu tenho que estar sequinha, pra ficar lindinha, igual a ela, eu falava assim, as pessoas gostavam, né, me colocava lá em cima, ficava leve, né, Lu, ficava leve, essa coisa, e eu, já ia preparada, né, comia alguma coisa antes, deixava pra comer alguma coisinha que eu tivesse afim lá, é, e aí, as coisas, não é falta de educação, isso, sabe, assim, e não, é, e a gente tem que aprender essa questão que você falou, do não ser seletivo mesmo, né, porque não é uma questão que você também não pode nada, hora nenhuma, em lugar nenhum, você vai escolher mesmo, é uma escolha, cada um tem essa escolha, né, uma vez eu tava numa festa, e tinha, por coincidência, uma família, um monte de pacientes, esperto, na mesma festa, e aí, é, tinha uma, eles estavam fritando uns salgadinhos na hora da festa, sabe quando eu levo aquelas senhorinhas, assim, com aquele salgadinho bem, bem caseiro, e a coxinha de frango com catupiry pequenininha, assim, na hora, com catupiry derretendo, e aí, eu vi um bochicho perto de mim, que tava todo mundo assim, será que a Nuta vai comer coxinha frita, coxinha, com valente de trigo, frita no óleo, sei o que, será, não sei o que, e aí, na hora que o garçom chegou, pra não servir, eu falei, ah, eu não, tá, eu falei, ah, quentinho, eu vou comer, aí todo mundo, ah, você comeu coxinha, eu falei, gente, eu, é super raro, eu ir pra um lugar, realmente comer uma coxinha, porque é muito difícil eu achar uma coxinha que vale a pena, né, que tá fritinha na hora, sequinha, com catupiry derretendo, quentinha, queima na boca, eu não vou falar assim, pra uma coxinha, que tá lá, numa bandeja, fria, com aquele óleo escorrendo, há um tempão, foi frita, sei lá, cinco horas, essa coxinha, pra mim, é não, pra ela, é não, pra mim não vale a pena essa coxinha, então, a gente tem que entender e tem que ter consciência disso, né, às vezes é o mesmo alimento, mas são momentos diferentes, são horários diferentes, são a forma como ele vem apresentado diferente, né, é isso, a gente não é obrigado a comer tudo, e a gente pode sim, pode, e não só pode, a gente deve escolher, é igual festa, festa de aniversário, festa de casamento, sabe, você chega lá, tem, naquela mesa, tem 15 tipos de doce diferentes, você tem que comer uns 15, impossível, gente, não faz bem, você vai dormir, tá passando mal, você não tem, você não precisa, você não pode, você não deve, mas aí você vai ficar sofrendo, ai, quer comer tudo, não, você vai lá, você vai escolher três tipos que você gosta mais, você falou não pra uns, você falou sim pra outros, você se diverte igual, você vai pra casa, não precisa ficar tomando sal, eno, empasinada, com azia, com refluxo, entendeu? Lembra que eu falei que tem gente que toma o omeprazol, antes de ir, pra não ter problema, né, não, vou tomar antes, porque aí eu tô me garantindo, não vou ter problema, olha isso, não faz bem. É, isso é saudável? Isso não pode ser saudável, né? A gente aí não fala nem de emagrecimento, né, aí vai além ainda do emagrecimento, a gente sabe ainda, eu vou falar essa questão do prazol, que as pessoas ficam achando que esses prazóis, omeprazol, exomeprazol, todos esses prazóis, são remédios que não tem efeito colateral, que é muito tranquilo de usar. Saiu desde 2015, um estudo muito sério, na neurologia, então não é coisa de nutricionista doida, nutricionista funcional, nada disso, é coisa da neurologia, que mostra que esse uso de prazóis, de uma forma constante, aumenta exponencialmente o risco de ter qualquer tipo de demência, parto, Alzheimer, todas essas demências. Então, quer dizer, a gente não tá falando nem só de emagrecimento, né, gente? É uma questão de saúde, de envelhecer bem, né, com saúde, e uma longevidade de qualidade. Claro. E a gente fica achando, né, que tá resolvendo ali o problema. Quando a gente tira o foco, né, da comida, a gente coloca o E na nossa vida, é aquela coisa, eu vou pra festa, né, eu vou pra festa, eu vou, porque a gente não pode, né? Aí eu vi que a Lu falou aqui, ó, que a quarentena tem ajudado ela, que ela custa falar não, mas que ela confessa que, graças a Deus, a quarentena tá ajudando. uma vantagem. Não, tá ajudando? Tá ajudando? Que ela não tem festa, né? Ela não precisa falar não. Ai, Bia, a Bia falando aqui, a gente fez um curso junto, que ela lembra que eu, com o meu pacotinho de castanha, super feliz, com o meu cafezinho, é isso aí, é felicidade. Ela me ofereceu um pão de queijo, você agradeceu com todo carinho. Ô, Bia, e olha que pão de queijo, pra mim é difícil eu falar não. Olha aqui, eu tô lembrando de outro caso, Lu, que a Grace falou aqui, eu espero alguém provar o docinho e dar uma nota. E eu só como se for nove ou dez. Essa é ótima. Agora, olha pra você ver, gente, como que a gente anda no automático, como que a gente fica, a gente, às vezes a gente come, sem nem ver que a gente tá comendo. Eu tava também uma vez, no aniversário de criança, com uma paciente, que é minha amiga, inclusive, a gente tava sentado na mesma mesa e ela tem um filho de quatro anos, mais ou menos. E esse menininho, ele tem aquelas mesas, né, de bala, de guloseimas, da festa de criança. Ele pegou um potinho que parece uma Nutella, mas que tem, tipo, três listrinhas, assim, é uma Nutella preta, uma branca, e de mulher tem a cor de rosa e de homem tem uma azul, assim, dá contra o brinco da alô. Aí, ele chegou a comer, aí vem com uma pazinha, assim, e ele vai comendo aquilo, né? Só que ele deu uma colheradinha e ele tava muito no meio de uma brincadeira, largou aquele negócio na frente dela. Ela conversando comigo, a gente batendo papo normal, ela pegou a colheradinha dele e começou a comer aquela Nutella azul na minha frente. Eu falei assim, Gabi, você vai comer Nutella azul na minha frente? Você gosta desse negócio? Ela falou, eu não. Eu falei, então o que você vai comer? Você tá louca? Pelo amor de Deus. Ela falou, Eu falei, Nutella azul. Isso não pode ser bom, impossível. E aí, você vê, ela não estava falando não, mas tem que perceber aquela coisa mais mecânica, mecânica, porque é mecânico. Então, eu acho que a gente parar pra respirar, né, Lu, um pouco e vê o que a gente tá colocando dentro do nosso próprio corpo. Foi a última frase da Ju. E é isso mesmo, gente. A gente nem sente, a gente come automático, né, tá ali conversando. Calma, para, respira, aproveita, tira o foco da comida, tem seus amigos, ah, não conheço ninguém, tô com vergonha. Vai conhecer, vai conversar, coloca o E na sua vida. Você vai pra festa, não vai comer a mesa inteira, E vai se divertir, vai fazer novos amigos, vai dançar até morrer, sabe? E aí, vai ver no dia seguinte os benefícios daquela escolha que você fez, de falar sim pra você e não pra aquelas comidas. E escolhe, poder da escolha de novo, escolhe, não é porque não pode ser daquele jeito, não pode comer isso. Tira essa postura, né, essa postura pesada de vítima, de sofrimento, de coitado, não é tentando agradar o outro, é falta de educação. Ó, a Ju já me mandou e eu nem tinha visto. Ai, a minha prima Mônica de Portugal. Um beijo, Mônica. Ju, meus comentários estavam lá pra cima e eu tava aqui, ó, chegou. Então, eu falei a última frase que você falou, sabe? Não é comer qualquer coisa, tem que ser seletivo, prestar atenção. Tava fazendo um encerramento disso aí, pra poder ver aí o poder do E de novo, reforçando o poder do E, que a gente pode fazer as coisas e tirar o foco do momento, falar sim pra você, não pra comida e sim pra você. Né? Que é o mais importante, gente. Na hora que tava falando ali de experimentar o docinho, né, eu fui no casamento de uma grande amiga minha lá de Iberaba em novembro. E eu toda, né, já luxo, que agora eu fico me exibindo, né? É uma atração quando eu chego, porque as pessoas ficaram sem me ver muito tempo. Eu sempre gorducha e agora eu chego toda faceira, metida, nos meus vestidos justos, né? Me achando, vira atração do sucesso. E aí ela virou pra mim e falou assim, Luciana, hoje não. Hoje você guardei o melhor bombom. Melhor bombom de morango com chocolate pra você. Esse daqui é pra você. Falei, nossa senhora! Esse daqui eu vou mesmo. Vou guardar e pra esse momento. Aí, tava lindo mesmo, né? E aí eu fui, dei uma mordida assim. Aí sabe quando você dá? E não é aquilo que você tava lembrando que era, assim, que você queria que fosse? Aí eu falei... Aí eu... O Alexandre tava do meu lado e eu enfiei na boca dele e falei, olha que delícia! Eu não fiz falta de educação. Não fiz a menor falta de educação. Fui totalmente seletivo ali, feliz comigo. Aquilo ali não era o que eu tava querendo comer, né? Não era o que eu tava esperando. E ela ficou feliz porque ela me chamou, porque ela guardou pra mim aquele bombom e pronto. Olha como é mais simples de resolver, né? É muito mais simples. Família é difícil, né? A Vilena tava ali falando, ai meu Deus, mas a minha mãe e tudo, ótimo! Quem sabe você não vai contagiar a sua mãe igual eu contagiei a minha. E aí vai esparramando, vai esparramando a coisa. E a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a fazer essas coisas. Você dizendo sim pra todos os pratos vai ter que dizer não pra outras coisas da festa. Nem dançar podendo com a barriga cheia. Exato! A gente dorme até mal. Não dá tempo. Não dá tempo, não. É tirar o foco disso. Ai, você faz isso demais, Grace. Eu sou atriz, minha filha. Atriz. Até com a minha sogra eu faço. Minha sogra querida, que tá aí. Uma vez eu lembro que ela fez um tanto de salgadinho, um tanto de coisa gostosa. e ela feliz de estar ali dividindo naquele momento, mas não dava pra eu comer todos. Então, o que eu escolho? Pão de queijo. Mas eu falo feliz, sim, pro pão de queijo. Mas eu me planejo. Imagina que eu vou pra casa da minha sogra que só cozinha coisa boa cheia de... Já tendo gastado a minha cota do dia e vou pra lá pra poder... Não, eu guardo pra lá. A gente guarda. A gente faz isso. A gente se planeja. E eu acho que é isso. A gente tem que... Quando a gente tem esse objetivo, né? Quando a gente quer de verdade... Não é que as outras pessoas não querem, mas assim, quando a gente tá no foco e a gente aprende a dizer não, esse não fica mais leve, né, Lu? Aí eu quero até contar o caso da Bete. A Bete é aquela paciente que eu contei ontem que emagreceu cinco quilos em um mês. Ela tava muito preocupada que nesse período desse mês ela tinha... Ela tinha ficado muito triste com a questão da quarentena porque a irmã dela ia casar e teve que cancelar o casamento e tal e mexeu emocionalmente com a família toda, né? Claro, a insegurança, aquele sonho, o diabo. Mas eles resolveram fazer uma festa, alguma coisa pra família. Ela mora também numa cidade interior. Então ela foi... Exatamente esses problemas que vocês vão falando aí. quando chega na casa da minha mãe e tal. Então ela foi, tinha aquele almoço com tudo do bom e do melhor, com tudo maravilhoso. A mãe querendo agradar as filhas todas com a comida que é maravilhosa e que tem aquela lembrança nostálgica também, né? Mas o que ela fez? Ela tava no meio do processo e ela falou eu não vou chegar com fome. Ela fez um lanche antes, pegou a estrada, foi, levou uma coisinha na estrada também aí ela falou que lembra que ela até pegou um biscoito com o vilho e levou pros filhos dela e ela viu ali na... Ela olhou o rótulo porque ela também já aprendeu a ler o rótulo e ela leu, contou lá quantos que ela poderia comer. Aí eram 23 daquele pequenininho assim, ela comeu 23 no caminho porque ela já tinha feito um lanche em casa, comeu os 23 biscoitinhos então chegou super bem. Foi a festa, a festa foi super feliz. Ela comeu o bolo porque ela ama o bolo, o bolo é maravilhoso e ela falou não para as outras coisas e falou sim para o bolo e foi super feliz. E isso atrapalhou o processo dela? Zero! Zero! Ela emagreceu 5 quilos em um mês ainda comendo o bolo. Mas imagina se ela estivesse comendo o bolo, mais o leitão apururuca, mais a feijoada, mais a delinhada, mais sei lá, mais o quê? Aí não ia fazer. É a escolha mesmo. Então, resumindo aqui as dicas para vocês falarem não. É só lembrar, dizer não no seu processo de emagrecimento é dizer sim para o seu sonho. Olha que maravilha! É dizer sim para o seu objetivo dessa meta. Foco na meta. Coloque-se em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar quando isso acontece, gente. Tudo melhor, isso não é egoísmo. Não é egoísmo, isso é amor próprio. Não fique preocupado com dizer não, vai magoar, vai isso, vai aquilo. Você não precisa mais disso. Quando a gente tem um amor próprio, autoestima lá embaixo, a gente tem essa necessidade da aprovação. Não, você está cuidando de você, para você, para o que você quer. Saiba falar não, feliz. Tira essa postura de sofrimento. Seja seletivo. Escolha falar sim para o que você gosta. e diga não para o resto. Para o resto, é fácil isso. E é lógico que é fácil depois que você treina. Depois que você treina muito. Você não vai sair daqui e falar não para tudo. Sabe? Ainda mais se você não está acostumada com isso. Se você ainda está naquela postura que você não vai mais estar depois que a gente desligar. porque é um processo. Porque é um processo. Saiba respeitar o seu processo. Conquistas pequenas são conquistas. Você está andando. Você está movendo. Imagina aí. Se você não estivesse tomando por menor que seja, é um não que você falou por você. Não se preocupe com isso. E quando a gente diz não, pense no que você está construindo com aquilo. É o poder do E. Lembre-se disso. Para de ser vítima. Use o E. Não. Eu vou na festa. Eu vou me preparar. Eu não vou comer a comida toda da festa. Eu vou me divertir. E lembra uma outra coisa muito importante. A Duda adora falar essa frase. Eu também. O gostinho. O gostinho passa. E a gordura fica. É uma coisa momentânea. Tem que valer muito a pena. aquilo ali. Porque depois fica aquele arrependimento que é ainda pior. Você se punindo, se julgando. Então, gente, falar não evita até isso. Evita até isso. Fica aquela frustração. Aquela coisa do sentimento de incapacidade que a gente conversou ontem. Fica aquele sentimento que você está nadando contra a maré. E o prazer, gente, de dizer não, ele é tão enorme. Porque depois que você realmente vence aquilo, e você fala eu consegui e chegou no outro dia e você pisa lá na balança e a balança está cada vez diminuindo mais. Esse prazer é tão maravilhoso. A Cris mesmo, essa paciente que falou que comeu lá e comeu, 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 comeu e acordou deprimida e tem três dias que ela está deprimida porque enxou, porque blá, 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 porque enxou mesmo, porque estou o balde. Ela falou, e agora eu fico pensando que eu, cada vez que eu faço isso comigo, eu sofro mais o meu prazer de ver menos 200 gramas na balança, 300 gramas, 600 gramas, é muito maior do que aquele prazer que eu tive lá sentada comendo aquelas coisas. Então, quer dizer, já é um autoconhecimento, é começar realmente a entender e dar valor às coisas que precisam ser valorizadas. E aí, quando a gente consegue, quando a gente consegue, é tão gratificante, o prazer é tão enorme que realmente você fala, valeu a pena. E aí, para de ser sofrido mesmo, começa a ficar natural, né, Lu? Fica natural. Você fala, vira um hábito bom, sabe? Eu vou realmente escolher, eu moro dentro desse corpo, eu carrego esse corpo para onde eu vou e eu vou escolher o que eu vou colocar para dentro desse corpo. Isso é importante. Eu não vou colocar qualquer coisa, né? A gente toma cuidado, às vezes, vai lá e compra um produto super bacana para passar na pele, para a pele ficar bonita, um negócio para passar no cabelo, né? Não usa qualquer shampoo, fica escolhendo um shampoo bom e tal. Aí você vai colocar, você vai nutrir o seu corpo com qualquer coisa que passa na sua frente, sabe? E aí você vai vendo os benefícios, porque você tem o benefício, você falou lá no inicio da live de hoje, Lu, você tem o benefício do crescimento e você tem o benefício da disposição, da disposição física, da disposição mental, da disposição sexual, você está mais ativa, você está mais animada para tudo na vida, para tudo. E isso, gente, isso é felicidade, isso é saúde, isso é alegria, isso é felicidade. Então, o não, ele te traz felicidade, ele te traz alegria, né? Você saber falar não e você bancar aquele não, eu banco o meu não, se você vai ser atriz da Globo, se você vai falar a verdade, se você vai ser... Mas você banca o não, você banca essa pessoa, você se sente poderosa mesmo, e o prazer é enorme. Eu aprendi, nossa, eu aprendi no meu processo com a Pathy, que me ajudou muito, ela falava assim, o sabor de resistir é muito mais gostoso do que o de desistir ou de não resistir. O sabor de colocar a calça que estava apertada e ela ficar ali, né? Ai, que delícia! Esse sabor é pra sempre. Henrique escreveu aqui, ó, a minute on your lips, forever on your hips, um minuto na sua boca pra sempre nas suas cadeiras. Ai, meu Deus do céu! É verdade, é verdade, sim. E eu vi que a Joana falou aqui também que, ah lá, quando tem festa, meus amigos, eles sempre falam, Joana, você não come nada. Isso porque ela come antes de ir pra festa. Ai, gente, é muito orgulho dessa Joana, ela é maravilhosa. Você vê, Ju, ela toda lindinha, bailarina, espetaculosa. Uai, não é a toa. E cuida! Não é a toa. Acha que a pessoa magra é à toa. Acha que é magra é à toa. Não cuida. Giza, que bom que você está gostando de escutar as lives. Ai, ó, está sendo ótimo para a sua jornada. Movimento Change, Amanda! Movimento Change na área! Oh, sucesso, gente! Eu fico tão feliz de estar aqui. E o músculo da Vitória? O músculo da Vitória é maravilhoso, né? Ah lá, dizendo não, a gente fortalece o músculo da Vitória. A gente fortalece mesmo. Ai, foi ontem que falaram do músculo da Vitória que é exercitado. É, por isso. Então, alguma forma da gente anabolizar esse músculo. Olha ele aí. Que delícia! Adorei isso! Muito bom! Ó, então, gente, é pensar nisso que a gente falou, dizendo não para várias coisas no seu processo de emagrecimento, você está falando sim para o seu sonho. E isso também é prática. É treino. A gente precisa treinar um dia depois do outro. Coloque-se em primeiro lugar. E, ó, amanhã a gente vem com o assunto... Sabe o que a gente vai falar? A gente vai falar, assim, sobre as pessoas que emagrecem como alguém que emagreceu 50 quilos. E aí? Como que é a vida depois que a gente emagrece? Como é que será? Vocês querem saber? A gente vai esperar o sexta-manhã, né, Ju? Sexta-feira, dia da gente refrescar tudo que a gente aprendeu na semana para, ó, seguir no final de semana ali atrás dos seus sonhos. E fortalecer isso, né, Mu? E fortalecer esse sentimento, esse desejo, né, de ser magra, de ser saudável e de ser feliz e de ser sociável. E aquela questão de ser magra de uma forma realmente sustentável, né? Porque aí, emagreci, e agora? E agora? E vou engordar de novo? É o que a gente mais vê, né? A pessoa emagrece e engorda, emagrece e morde. Isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante. Será que precisa ser assim? Não, vai ser muito bacana. É, vai ser muito bacana. A gente espera vocês, hein? Amanhã, às 19h19. Vamos tirar o print? Vamos. Tira o print aí da gente. Marca a gente se você vai vir amanhã. Já convido os amigos para virem junto. Um beijo. Sorriso. Um beijo, galera. Até amanhã. Tchau, gente. Beijo até amanhã. Aqui na live, eu nem mandei um beijo, Lucinha. Um beijo, prima. Foi aniversário da volta. Beijo, Lucinha. Beijo. É, gente. Claro. Aline, claro que você vai conseguir. Você vai conseguir, sim. Você vai conseguir. Vamos embora. Vamos. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada, querida. Beijo. Beijo. Beijo.